Fala galera, aqui quem fala é Robson Guaraíras Portigua Moto Casal E na minha garupa que não está nesse momento, na minha garupa, né Eu vou atrás dela, é minha esposa Fabiana E eu vou atrás dela, da patroa Porque ela está em algum lugar aqui de Pelotas Que louco, bicho, vamos atrás da patroa Direto aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul Porém, eu acho que ela não vai vir comigo na garupa Porque ela não está com capacete Ela, o capacete está lá na casa de Francis Que está nos dando, né O suporte aqui, o apoio aqui No Rio Grande do Sul, né E bora lá, né Que idade está aqui do Rio Grande do Sul De Pelotas Pelotas, se não me engano, é a cidade de Daniel, né Da Daniel Uma top Safato aqui é top, viu Não dá pra negar Motozinha guerreira demais Vila do RN Ela está andando no Rio Grande do Sul Aqui não pode entrar não, cara Aqui não pode entrar não Pior que tinha uma placa aí Dizendo que podia Mas nós vamos então na volta, né Vamos procurar um contacto para estacionar E aí E aí E aí É galera, encontrei a mulher, estava perdida, mas eu encontrei Não estava perdida Você estava assim Procurei, procurei, procurei E essa daqui é minha amiga Francis Que está nos recebendo Nós estávamos comendo docinho de Pelotas E sabe que Pelotas é a cidade do doce Então aqui tem o maior festa do doce do doce do Brasil Então aqui tem lojas só de doce, como eles vivem E a gente veio tomar um cafezinho E aqui na frente é o museu do Pão de Gotuso Ali está a prefeitura municipal Amanhã a gente pode fazer um tour antes de vocês Ou no domingo, quando voltarem Para ver todo esse entorno histórico Tem os museus, todos os teatros Prefeitura do Pão de Gotuso Ali é um prédio do Mercosul Lá do prédio do Mercosul Aqui é o museu do Leopoldo Gotuso Nós acabamos de sair do museu Tem duas exposições A língua de arte contemporânea E uma do acervo do Leopoldo Gotuso Lá é o museu do prédio do Mercosul E para cá A praça, uma grande praça famosa A Praça Coronel Petrovário Onde tem todo o entorno Os casarinhos Casarões E casarinhos históricos Da cidade de Pelotas Não é à toa que é conhecida como A cidade do doce Porque ali está a formiguinha A formiguinha Que adora devorar o açúcar, né? Do doce E agora, vamos Aqui é a frente do mercado Onde tem sempre esse ponte Aqui E a doce é o outro dia Bem pra cá depois Aqui sempre o dia inteiro Tem esse movimento E para que artistas Músicos A pessoa da comunidade Também vem pra cá E é um lugar de encontros Galera, agora vamos lá Onde está a moto Onde está a faca Elas vão caminhando Até Eu não posso deixar a faca Tem que buscar a faca Então bora lá Buscar a moto, né? Pra não ficar Sem a moto E eu acho que vão demorar um bocadinho A chegar Talvez Não sei Porque A Fabiana adora Olhar Umas lojas de roupas Essas coisas Então Como ela está sem peça Não duvido nada Então bora lá pra moto E bora aqui Pela noite de pelotas Estamos já pertinho, né? E não vou negar Está começando a fazer frio, viu galera? Eu não estou com a roupa, né? Com o jaquetão Nem nada Estou até de bermuda, cara Olha aqui que loucura Bermuda, cara Mas essa sandália pode, viu galera? Pilotar com ela Ela não é Sandália Tipo a banhada não Essas fechadas pode Mas mesmo assim, cara Pensa aí De bermuda Na cidade do sul De pelotas, né? Em pleno inverno Tá doido? Quase lá, né? Quase lá Mas estava bem aceitável De dia Mas agora chegou a noite Está começando Está começando a fazer frio E aqui não Não é um casaco não Viu que eu estou Só uma manga comprida Que curta Entra Entra aqui Manga comprida curta não É manga comprida Sem ser material propício Para frio E agora está gelando Está gelando E aí galera Gostaram da explicação de Francis? Bem legal, né? Bem legal Ela mostrou Ficou legal, né? Sobinho Pelotas E aí Amanhã, galera Eu vou fazer Hoje é dia 11, né? Amanhã Eu vou fazer Vamos fazer a volta Tentar fazer o extremo sul do Brasil E voltar de novo para cá Aí ela quer domingo Ou amanhã e sábado, né? No caso, pelo dia que eu estou gravando Ela quer no domingo Voltar Agora eu estou começando para descer Ela quer no domingo Dar uma volta com a gente Como o meu KM do dia Principalmente quando eu ando na moto O cara aqui Começa a fazer gelar legal Quando a gente voltar, né? Daqui Eu vou No próximo ponto Que eu vou ficar, né? Vai ser em Porto Alegre E não é longe É 200 e pouco KM Então Ela quer dar uma volta Ela quer dar uma volta Então Então, de boa Eu A gente vai E E Dá para dar uma volta Até meio dia 11 e pouca Beleza? E de lá Daqui a gente segue para Porto Alegre Que é bem tranquilo E aí Eu acho que em Porto Alegre, galera Eu vou com o trocar esse Caxias de Freire dianteira Ela Está um pouquinho gasta Mas dá para rodar, entendeu? Dá para chegar em Porto Alegre Ou Caxias do Sul tranquilo E aí Eu faço a troca Né? A Porto Alegre Vou ficar um pouco mais de tempo E de Porto Alegre Para Caxias do Sul também Está de boa A Caxias de Freire Rapidinho Troca Bem tranquilo Simbora É tipo Pelotas Tanto se é gente fina demais, cara Muita gente fina, sério É uma Pessoa que Eu já admiro Já estou admirando ela Conheço ela recentemente Sério Gente fina demais Eu, o marido dela São gente que Não tem nem o que falar, cara Gente muito boa A gente está aqui Em torno de Pelotas O que está gravando Está piscando A gente tem Pelotas Rio Grande do Sul Eu estou com o freio O pessoal tudo agasalhado De calça Tudo bem organizado E a gente está como? Estilo Estilo praia, né? Estilo praia Estilo Nordeste, né? Estou louco, picho Eu devo ser muito doido Às vezes Eu me acho muito doido Ai, ai Está gelada, cara Nem nunca estou Nem nunca estou Está certo? Que pior fio do que foi Lá em Alfredo Não sei não De lá foi mais tenso Cara, quando eu acelero assim O frio aumenta Consideravelmente Ai, o que eu estou pensando em fazer? Eu acho que eu vou deixar Tem um Estacionamento Eu acho que eu vou deixar Ela no estacionamento Só por garantia Sabe? Só por garantia Não É caro E ela fica lá de noite Bem, olha No outro dia A gente busca Bem suave Né? Legal que eu vou deixar Lá de frente a Que bem que De frente ao hotel Também não teve Tanto BO Não teve BO Mas dizem que Não é bom Arriscar não O hotel é bem que Pousar O estacionamento É bem aqui Deixa eu ver aqui Como eu faço É 24 horas Bora lá Pronto galera Deu certo Agora Vamos embora Pra casa de Francis Que é perto daqui É galera Cá estamos nós Nosso segundo dia Aqui em Pelotas Né? Segundo Terceiro Terceiro dia em Pelotas Segundo Agora eu fiquei confuso Terceiro Dia em Pelotas É E E parar aqui Pra poder Irmos Pra Chuim Eu vou finalizar Esse episódio Galera Na saída de Pelotas Beleza? Eu acho que Esse episódio Eu vou Tracionar em dois Eu não lembro Se eu finalizei Eu não lembro Cara Eu acho que eu finalizei Finalizei Ou qualquer coisa Que eu não finalizei O que eu Fiz né? Saindo lá do Coisa eu fraciono em dois Não sei Eu Na edição Eu vou ver o que eu vou fazer Beleza? Esse daqui Nós vamos finalizar Lá na saída De Pelotas Pra De lá A gente Iniciar Outro Indo até O Chuí No meio do caminho Do Chuí Daqui pro Chuí Não é tão perto É longe pra caramba Beleza? E Agora eu vou Subir lá no quarto Pra poder Preparar as coisas No caso eu vou levar Só o baú E Bolsinha de tanque A gente volta pra cá Uma volta Então Mas ao todo Dá mais ou menos 700 quilômetros 700 quilômetros Pra rodar hoje Não sei se eu consigo Rodar tudo hoje Se eu não consegui Mas Tem um plano B Que seria dormir Pra lá E aí Passava Amanhã aqui Por volta de 10 11 horas Pra pegar os alforjos E seguir Continuando A nossa aventura Beleza? Vou lá pra poder Buscar Volto já com vocês Beleza? Já na moto E Bora voltar pra estrada Saindo aqui De Pelotas Como eu falei Vou terminar Esse episódio Com vocês Já Lá Olha que igreja bonita Lá na saída De Pelotas Rapaz Eu vim pertinho Da igreja Nem filho da igreja Acontece Vamos finalizar Lá na saída De Pelota A gente vai iniciar Um novo episódio Tá Tá Agora No No ponto Andamento Novo De relação Novo E Tá Tudo Zerado Tudo Novo Aqui Troca De óleo Já ok E Bora Pra estado Né Abriu Agora Abriu Ha 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 Mara lá Tá um friozinho gostoso aqui em Pelotas A gente deve estar batendo a faixa dos 16 graus a 15 graus, galera Agora pegar aqui a nossa direita E lá depois da praça a nossa esquerda Vamos? Tá um friozinho? Tá um friozinho? Agora tá que não saindo aqui Tá um friozinho? Tá um friozinho? Tá um friozinho? Entendeu? É característico daquela região Região dos Pompas Lá na frente entraremos a direita, né? Se esse caminhão entrou, vamos entrar também É galera, eu acho que aqui na saída de Pelotas eu acho que eu vou finalizar esse vídeo Aí estamos vendo a saída, né? Vamos finalizar lá depois da ponte Espera comigo, quem tá piscando tá gravando É, vem uma quatro cilindro aqui, quer dizer, foi pra lá E aqui é basicamente esquerda galera Direita e vamos pra Jaguarão Direita e vamos pra Jaguarão e esquerda Vamos pra Rio Grande, que é pra onde a gente... Ele vai pra Rio Grande, né? Vai pra... O acesso pra os fluidos Bora subindo aqui Olha o Rio aí atrás Região dos Pompas Gaúchos Só cruzar ali a ponte É galera, já aqui em cima da ponte Cruz ó O Rio, acho que é o Rio Grande Eu errei o Pelota Não lembro o nome desse Rio Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo aí por Pelotas Valeu! Tamo junto e fui galera Valeu aqui de novo de Pompas Gaúchos É... Valeu galera Fui! Valeu! Valeu!